Bom dia meus amigos, olha Deus abençoe, rapaz Jesus é bom demais, Deus é maravilhoso, só gratidão meu pai, muito obrigado por tudo e eu quero fazer um agradecimento especial para o meu amigo Paulo Godin lá da Uniagro, meu amigo, muita gratidão de minha parte, não tenho palavras para agradecer, você sabe que eu estou falando, muito obrigado, beleza? Estamos juntos, parceria forte aí, Resenha do Leão e também Uniagro, empresa fornecedor de insumos para produtores rurais, aquele gramado do barradão, tapetinho, tapetinho do barradão, verdinho, ali tem produtos que a Uniagro fornece, tá certo? Então é isso aí, ó, no vídeo de hoje tem notícias do novo contratado do Vitória, tem lateral que não joga mais pelo Vitória, tem jogadores que foi absorvido pelo STJD, rapaz, tem treinamento de ontem, Felipe Vieira faz cirurgia hoje, cirurgia de LCA, tem Fábio Mota, olha meus amigos, tem informação, viu? Então se você curte aqui o canal, se você gosta do canal, deixe seu like e também se inscreva aqui, mas só se você gostar, se você não curte o nosso trabalho, se você não admira o nosso trabalho, não tem porquê você se inscrever e nem deixar o seu like, beleza? Mas se você curte, se você gosta, então fortalece com a gente, bora lá! Felipe Borges, lateral de 23 anos, disputou a Série C pelo confiança de Sergipe, jogador fez 33 jogos, 80% de passes certos, jogador tem 1,79m, começou a carreira no Juventude, já passou pelo Atlético Paranaense, pelo Boa Esporte, pelo Remo, Boston City, e também estava aí no confiança, é o novo lateral esquerdo do Vitória, tá certo? A informação foi dada aí pelo Wilton Matos e o Vitória que já tinha também o Edson Lucas, que nem sequer estreou, mas deve estrear no domingo. Por que eu estou dizendo isso? Por que o lateral esquerdo Marcelo, segundo informações do Guma Guedes, está aí fora dos planos da comissão técnica, não atua mais pelo Vitória, o lateral esquerdo Marcelo, pelo menos essa foi a informação do nosso amigo Guma Guedes, tá certo? Então o Edson Lucas deve ser o titular no domingo, e nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, muitos torcedores também pediram que Thiago Lopes seguisse o mesmo caminho do Marcelo, para ele também não atuar mais pelo Vitória, mas a informação só é do Marcelo, beleza? Outra coisa, Felipe Vieira, que sofreu uma contusão no joelho, vai ter que fazer cirurgia de LCA, e a cirurgia é hoje, quinta-feira, vai ser operada aí pelo doutor Wilson Vasconcelos, previsão de oito meses de recuperação para o Felipe Vieira, que tem contrato até o final do ano, mas deve ter aquela renovaçãozinha para o jogador se recuperar no Barradão e depois voltar ao Londrina, ou o Vitória também adquirir o passe do Felipe em definitivo e jogar aqui o ano que vem, tá certo? Então são essas possibilidades. Outra coisa, meu amigo, Johnny Lucas e o Elton Ney foram absorvidos pelo STJD, jogadores foram citados, Johnny Lucas pegou um jogo de suspensão, já cumpriu a automática, e o Elton Ney foi absorvido, todos os dois estão aptos para voltar a jogar pelo Vitória, voltar a jogar não, aqui eles já tinham cumprido suspensão, então domingo eles estão disponíveis para atuar, tá certo? Treinamento dessa quarta-feira, todo mundo foi para o campo, comissão técnica, treinador Del Condé, levou todos os jogadores para o campo, e nesta quarta-feira foi a terceira de seis sessões de treinamentos, a última será no sábado pela manhã, onde o Vitória encerra a sua preparação para enfrentar o Havaí. Por falar no Havaí, por falar em Série B, seria interessante você assistir o vídeo anterior a esse, ela tem uma explicação muito bacana sobre o que é preciso para o Vitória subir, a pontuação correta nesse momento de acesso, e também a situação de todos os clubes ali da Série B, o que eles precisam fazer para subir, e a situação mais cômoda ainda no momento é a do Vitória, é muito importante você conferir esse vídeo, tá certo? Mas voltando ao treinamento desta quarta-feira, primeiro os jogadores passaram pela fisiologia, e depois atividades técnicas, e depois atividades táticas, tá certo? Nesta quinta-feira mais treinamento, amanhã mais treinamento, e como falei para você, no sábado o Vitória encerra a preparação. Fábio Mota deu entrevista expondo a opinião dele sobre a questão das torcidas mistas, né? Nos estádios em Salvador, e ele se colocou favorável, e fará todos os esforços possíveis para a adequação do Barradão para receber torcida visitante. Dando aqui meu pitaco, minha opinião, eu também sou a favor. Tem estados, inclusive, estados, inclusive, que a torcida mista já acontece. Peraí, pessoal, desculpa, viu? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Fla-Flu tem torcida mista, e eu sou favorável também. Eu acho que as brigas, as confusões, as situações que acontecem, acontecem mais em bairros localizados, separados, distantes, aqui de Salvador. A gente não vê muita confusão, muitas brigas, dentro do estádio, né? Claro, uma discussãozinha ou outra sempre acontece, mas dentro do estádio, o Barradão ou a Fonte Nova, a gente não vê tanta confusão assim, né? É mais em bairros distantes que as torcidas marcam aí os encontros pela internet, e aí, meu irmão, o pau quebra sem pena, beleza? Mas eu sou também totalmente a favor. Claro que se a polícia militar não tiver condições de dar segurança para o cidadão de bem, aí nós temos que nos colocar contra mesmo. Não tem jeito, porque vidas estão acima de tudo. Então, a polícia não está dando conta de fazer a segurança lá para o lado de fora do Barradão. Imagine aí também, né? É complicado, mas eu sou a favor, beleza? Essa é a minha opinião, mas contudo que o torcedor tenha sua vida preservada. Então era isso, pessoal. Muitas informações para você. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. E vocês sabem, a gente coloca vídeos 6, 12 e também às 18 horas. Então, se acostume com isso, porque a gente está sempre aqui se esforçando para trazer o melhor conteúdo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!